Tantas perguntas pra responder Tantas respostas pra encontrar Tantas memórias pra esquecer Tantos momentos pra relembrar Não somos um, somos um só Não somos um, somos um só Tantas perguntas pra responder Tantas respostas pra encontrar Tantas memórias pra esquecer Tantos momentos pra relembrar Não somos um, somos um só 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 Não somos um, somos um, somos um só Não somos um, somos um, somos um só